Olá meninas, boa noite. Resolvi fazer esse vídeo, faz tempo que eu prometi, é sobre essas bananas, que eu tive um pouco de dificuldade em outro pano, mas eu vi uns vídeos no YouTube e comecei a pintar minhas bananas, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu pinto. Aqui é meu pano, é um pano de água, para garrafão de água, onde eu coloco aqui no mármore da mesa, que eu não sei pintar em tábua, gente, só pinto assim, ou então no isopor. Então vamos lá, a tinta que eu vou usar, mafim, branco, sépia, amarelo canário e verde oliva, tá bom? Então vamos lá, eu preencho com mafim, cuidado aqui na castanha do caju, agora eu vou pegar o branco e vou completar aqui, misturando junto com esse mafim, veja que eu nem limpei o pincel, continuei usando, mais um pouco de mafim aqui dos lados, e sem limpar o pincel eu venho no amarelo, amarelo canário. assim gente, perdão, esqueci também do siena natural, que é para dar aquele tonzinho que a banana está amadurecendo. Bom gente, deu uma entradinha aqui na área da castanha, mas não tem problema, e nessa outra banana aqui que eu ainda vou terminar. Pronto, agora eu dou uma limpada no pincel sem molhar, pego um pouco de siena natural e venho para cima, jogando para cima. Jogar bem para cima, aí agora, sem limpar, sem lavar o meu pincel, eu pego um pouco do verde oliva e venho aqui, ó. Estão dando para vocês verem, ó. E venho misturando o restante do mafim e o restante da banana aqui onde eu coloquei o mafim, o amarelo canário e o siena, certo? Agora, gente, o pincel é o que vocês acharem de melhor, certo? Não vou citar. Agora eu vou pegar esse pincelzinho, filete. Eu digo que ele é filete, não sei nem se é filete, se é line. O povo um chama line, o outro chama filete. Venho aqui com o meu siena natural, carrego um pouquinho e vou fazer essa partezinha aqui, ó. É tipo um triângulo ou então quadrado. Fiz isso, aí eu vou puxar, certo? Pra cá também. Para o outro lado também. E venho com o outro pincel que eu preenchi, dando uma leve esfumada. Ó. Tá vendo? Posso puxar um pouquinho o sépia, pra dar aquele tonzinho de banana amadurecendo. Aí, pego o pincel fininho novamente, venho no siena, ok? Fazer as manchinhas da banana. Elas não são as manchinhas muito regulares, né? Tem que ser uma manchinha mesmo assim, não tem um padrão, não. Tá bom? Ó, não tem aquele padrão de beleza de pintura, não. Então, na hora da manchinha. E se possível... Ai, esfocou. E se possível, mais um pouquinho de siena natural. Daqui. E... Gente, quando secar essa pintura, vocês podem estar retocando a castanha e até mesmo a própria pintura. Eu vou dar logo uma retocada aqui nessa castanha com o siena. Siena não, perdão, gente. O sépia. Me perdoe. É porque tá de noite. E o sono tá chegando. E assim, é a hora mais tranquila, né? Pra fazer vídeo, porque o barulho é pouco. Vou colocar mais uma manchinha aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. E se eu puder, amanhã, quando eu tiver mais... Se o tempo estiver tranquilo, né? Mais tranquilo, se tiver. Aí eu vou estar mostrando as uvas. Tá bom? Então, deixa seu like. Um beijo. Um cheiro no coração de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Cheiro!